Dá aquele tapa da sinceridade Pisa a pé, serve pra esse aqui Você quer me dar o pisa a pé? E você vai me dar o pisa a pé? Tomei no cu, rapaz Que bicho mentiroso do caralho, velho Toma aí na boca também, cuzão Os cara ganhou, o cara vai ganhar A vida aqui tem um final E não é feliz Toma aí na boca, pode tirar do seu otário? Por isso Toma aí no cu Me levanta, baiano Não é pra isso Eu não fiz nada, só apanhei aqui Se você é pico na cara, pô É na cabeça, amiga Não dá não, pô, desse jeito não O caba tá doido Não é pra isso, meu irmão O caba não consegue mais se segurar Rapaz, esse cara, fala pra mim Quem é esse cara? Deixa ele vir ao meu encontro Deixa ele vir ao meu encontro O caba lá, o caba lá, o caba lá O caba lá, onde, meu irmão? Lá é a grande... Olha o caba lá, o caba lá, o caba lá Olha o baiano A vida aqui Aonde? O Johnny Walker ainda tá procurando Aaaaaaah O direto de direita Duíssimo Por isso, velho Que caba escroto da desgraça Você vai apanhar ainda Porque você é um merda, velho Aaaaaah Uma baixa, baixa do caralho Porra, caralho, rapaz Que bicho mentiroso do caceta What is this bitch? Vamos aí também Beijo asfalto Pra isso, velho Na cabeça mesmo, filho Pro cara deixar de existir Tem que ser nervoso agora, filho Agora não pode brincar Não, amigo Eu tava indo embalo Toma aí na boca Na hora, velho Da mão na boca O cara desceu Toma Tá bolado Agora quem tá puta É ele, meu irmão Eu desaprendi aqui O nervoso Pera aí, amigo Eu falei brincando O sistema aqui Não brinca com ninguém não, hein Fudeu, pô É a mesma coisa Ele se ligou No embalo Na envolvência Do jogo E mamou A porra na cara Pra desmoralizar, hein Meu Deus Eu tô do nada Segura essa aí No meio de um beiço Filho de rapariga Vai, pode me bater Que eu agora tô preparado Caralho, velho Já deu ruim, já